Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever e fazer parte da nossa família. Deixe o seu gostei nesse vídeo que me ajuda bastante na divulgação. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá meus amores? No vídeo de hoje, meus amores, vai ser um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal. Mas confesso pra vocês que eu estou com um pouquinho de receio de fazer esse vídeo. Tá, essa quarentena acho que tá deixando um pouco de gente maluca. A gente um pouco assim, mas vai dar certo. Eu vou cortar o meu cabelo, gente. Pra quem não sabe, meu cabelo é cacheado. Tá assim, você, ai, o cabelo tá feio assim, tá, gente. Mas é porque esses dias eu não tô cuidando dele, mas eu vou cortar ele. Tá, e meu esposo, ele não tá trabalhando hoje, mas ele teve que sair pra resolver umas coisas. Tá, e eu vou ver se eu gravo aqui pra vocês. E vou ver a reação dele quando ele chegar, se ele vai perceber se eu cortei meu cabelo. Gente, eu tô um pouco nervosa. Será se vai dar certo? Tomara que sim, gente. Tomara que eu não faça doidíssimo no meu cabelo, né. E é isso, gente. Eu vou molhar ele. Tá, gente, meu cabelo tá horrível, gente. Pra falar a verdade pra vocês. E vou, quando tiver molhado, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer. Meu Deus do céu, tomara que dê certo. Vou aproveitar aqui enquanto já ele tá dormindo. Ele dormiu agora. E o que foi que aconteceu eu vou mostrando pra vocês, gente. E quando ele chegar, assim que eu cortar o cabelo, quando ele chegar... Se ele chegar na hora, gente, se ele vai ver... Vou mostrar pra vocês do mesmo jeito. Mas se ele não tiver chegado onde eu cortar o cabelo, aí ele vai saber, né. Mas se ele não tiver... Aí depois eu vou aparecer pra ele e ver o que ele vai dizer. Ver se ele vai perceber se eu cortei o cabelo. Porque eu não vou cortar muito, gente. Eu vou cortar só as pontinhas porque tá um pouco... Muito ressecada, gente. Sabe? Muito ressecada mesmo. Olha as pontinhas. Mas é isso, gente. Vamos lá deixar de enrolação. E se vocês não me seguem no Insta, eu deixo tudo lá sempre em primeira mão. Tô sempre esteragindo com vocês nos stories. Estão sempre postando fotinhas legais. E vou deixar passando aqui embaixo pra vocês me acompanhar por lá, tá, meus amores? Então, deixar de enrolação. Bora pro vídeo. Meus amores, já lavei o meu cabelo. Eu tô aqui fora, como vocês podem ver. Que é o único lugar, se tiver batendo sol, gente. Me desculpa. É o único lugar que eu encontrei, né? Que dá pra vocês me ver direitinho. Porque lá dentro de casa tá escuro. Mas espero que vocês consigam me ver. E o que a gente vai fazer com esse cabelo? Olha como vocês podem ver como tá grande. Ele tá grande, gente. Tá? E... Gente, vocês sabem como eu tô nervosa. Gente, ó. Tô tendo muita, muita queda de cabelo. Vocês não imaginam, meu povo. Vocês não imaginam o tanto de cabelo que tá caindo. Gente, já fiz muita coisa. Mas não adianta. Vocês sabem alguma coisa? Pra queda de cabelo, gente. Gente, agora a gente... Peguei aqui a tesourinha. A gente vai... Cortar esse cabelo aqui. Primeiramente, eu vou fazer um... Vai ser a gente tirar o óculos. Tá meio estranho, né? Mas eu vou tirar o óculos pra vocês. Tá? Pra ver aqui. Porque... Eu vou fazer... Repartir aqui o cabelo. Porque o óculos tá atrapalhando, gente. Repartir o cabelo aqui no almoço. No meio. Quando estiver... Prontinho aqui, gente. Eu volto com vocês aqui pra... Pra ajeitar aqui. Porque... Gente, eu tiver olhando... Se eu não tiver olhando pra vocês... Se eu tiver olhando pra ler, é por causa... Que eu não tenho... Não tô com o espelho aqui. Mas... Vocês relevem, gente. Vocês relevem... A... Se o mar aqui, tá, gente? Pronto. Pronto. Gente, é um barulho de moda. É um barulho de carro. Gente, é vizinho gritando. Gente do céu. Parar ainda, gente. Que eu vou... Tá uma ajeitadinha aqui. Já que eu volto com vocês, tá? Pra gente... Começar aqui esse processo. Tá bom, gente? Gente, eu tô aqui... Fiz uma trança assim... Meia louca aqui, gente. Fiz aqui um... Aqui, gente. Eu mudei a estratégia aqui. Mas vocês não liguem, não. Vocês não liguem, não, gente. Porque... Eu vou fazer uma nova estratégia aqui pra cortar esse cabelo. Porque... Pô, gente. Sabe, tá difícil. Gente, eu tô até com medo de fazer isso. Porque eu nunca fiz, gente. Mas, olha. Uma vez eu mandei meu esposo cortar. Ele cortou tudo errado. Então, se eu fizer mais errado aqui, não tem jeito. Olha. Tipo, eu vou cortar aqui. Porque é só as pontinhas mesmo. Já foi. Olha. Já foi. Já era. Ai, meu Deus. Me ajude, senhor. Agora, gente. A gente vai passar outra parte aqui. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Não é possível que essa estratégia não dê certo. Tô fazendo loucura aqui. Já separei outra parte. Outra mecha. Gente, vai. É muito escuro aí. Me desculpa. Separei outra mecha. Agora eu vou... Gente, eu só tô reparando realmente as pontinhas do cabelo. Assim, ó. Venho aqui. Vai fazendo assim. E vou partir aqui. Pronto. Já foi. Outra mecha. E essa parte aqui. Eu vou dividir, né? Ela em três partes. Aqui na frente. Vou fazer assim. Não tem uma chuchinha, mas eu vou botar isso aqui. E essa outra parte aqui. Ela tá meio assim... Meio desencerta. Eita coisa. A gente já tá me arrependendo? Aí vai dar certo. Corta no... Olha. Vamos aqui. 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 E aqui vai ficando assim. Olha. Como ficou certinho. Entendeu? Então... Bom, gente. O cabelo tá cortado. Agora a gente vai... Foi pouco, gente. Olha. Foi pouco. Tá. Tá aqui, ó. E agora a gente vai finalizar ele. Quando estiver pronto. Vou mostrar pra vocês como ficou. E se minha esposa aparecer, né? Vou mostrar a reação deles pra vocês. Ver se ele mesmo percebeu, né? Se eu curto o cabelo ou não. Mas foi, como eu falei, só as pontinhas. Tá, gente? Só as pontinhas que eu cortei. Meus amores, já acabei. Meu cabelo ainda tá molhado. Mas finalizei já. Como vocês podem ver. Aqui. Ficou maravilhosa a finalização. Como vocês podem escutar. Amor, já chegou. E acredita que ele viu meu cabelo ainda tá molhado. Mas ele não falou nada, gente. Não falou nada. Só pra vocês terem uma noção. Então, ele não percebeu. Mas eu vou falar pra ele aqui. E vou mostrando pra vocês o que ele vai dizer. Depois ele vai filmar atrás. Tá? Pra vocês verem como foi que ficou. Tá, gente? Mas quando estiver seco também. Só que eu vou finalizar esse vídeo logo. Tá, gente? Mas ele ficou muito, muito bom. Adorei o resultado. Foi só apariar as pontinhas mesmo, gente. Que nem eu falei pra vocês. Tá? Porque tava muito ressecada. E eu dei uma hidrataçãozinha nele. Ficou maravilhoso, né? Então, eu vou mostrar aqui pra ele. Vou falar pra ele. Como eu fiz o vídeo. O amor tá aqui. Fala. Oi. E aí, galera? É, eu vou te perguntar. Amor, você percebeu alguma coisa no meu cabelo? Quando eu cheguei? Aham. Só que você tava mexendo, né? Não, mas eu não tô perguntando isso. Assim, alguma coisa diferente. Não, também foi isso. Viu, gente? Ele não percebeu. Eu cortei o cabelo. Sério? Ah, mas também, né? Oxe. Você não é acostumado a ver direto. E como vai ficar? Tem que ver. Do mesmo jeito não. Fala alguma coisa. O que? Sério? Vai ser tão nada. Não, não tem que ver. Sério? Gente, então a gente vai gravar aqui pra vocês verem de trás, tá? Meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do resultado, né? Apesar de eu nunca ter cortado o cabelo, eu cortei pela primeira vez. Viu aí como o Mô não percebeu? Me disse que tava do mesmo jeito. Mas foi o que eu falei pra vocês. Talvez ele não percebeu porque eu cortei muito pouco. Foi só as mesmas pontinhas ressecadas que eu falei pra vocês, tá? Já a gente não tá brincando lá fora. E o vídeo foi esse, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? E se vocês ainda não me acompanham pelo Instagram, se você ainda não sou inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, tá? Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.